Diante da vastidão das terras do Espírito, o seminário de Bejala, na Palestina, há séculos se empenha em formar operários para os campos do Senhor. A colheita é abundante e, apesar da falta de vocações nos últimos tempos, o Instituto continua comprometido e confiante no Senhor. Enquanto Jesus Cristo estiver conosco, e Ele está ontem, hoje e amanhã, não devemos ter medo. Jesus Cristo nos ensinou que o problema não é a quantidade, mas a qualidade. Jesus revolucionou o mundo inteiro com doze discípulos, um dos quais o traiu, enquanto outros o deixaram. Alguns até duvidaram da sua existência, mas visto que não confiamos em nossas próprias forças, mas na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não devemos ter medo. O dever de encorajar as vocações está sobre os ombros de toda a comunidade cristã, mas a fonte dos apelos vocacionais é uma só. O primeiro que chama é Deus, e Ele sempre chama todos os homens. No livro do Gênesis, Deus procura o pecador Adão dizendo, Adão, onde você está? Deus vem chamando e procurando o homem. O salmista diz, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando ouvi a voz de Deus, aceitei o chamado e vim para o seminário. Estou muito feliz com a minha vida no seminário e feliz com a minha vocação. Desejo realizar este trabalho apostólico no campo do Senhor para difundir a salvação à humanidade. Se alguém ouvir o chamado de Deus, eu o encorajo a vir para o seminário. A falta de vocações é evidente se olharmos para o passado recente. Em 1950, no Ocidente, havia um sacerdote para cada 400 fiéis católicos. Hoje, a proporção é de um sacerdote para cada 2 mil fiéis. Mas a situação do Oriente é diferente, pois podemos encontrar sacerdotes que servem paróquias compostas por apenas 30 famílias. Padre Bidiu diz que o maior fator para a falta de vocações é a crise de fé. Acredito que o que está acontecendo no Ocidente, o que está causando a crise de fé, é a separação entre a vida prática e a vida de fé, o que cria uma dualidade no próprio homem. Padre Bernard acredita que os padres devem ir em busca das ovelhas. Estamos acostumados com a cultura do sino, então o sino toca e chamam os fiéis para irem à igreja. Mas no mundo de hoje, o sacerdote é chamado a ser uma espécie de sino móvel, isto é, ser o toque do sino e o vínculo com as pessoas que não ouvem esse toque, para lembrá-las da presença de Deus em suas vidas. A cada ano, 30 a 40 alunos entram no seminário menor, enquanto apenas um ou dois deles passam para o seminário maior. O caminho para o sacerdócio é certamente árduo, mas também muito interessante. A Bíblia diz, provei e veja, o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 33, versículo 9, vemos Deus antes de tudo na vida comunitária que vivemos, nas pessoas com quem convivemos, através dos nossos estudos e o vemos na pastoral que realizamos durante o nosso período de estudo, enquanto vivenciamos o serviço paroquial. É preciso coragem e que aqueles que nos olham hoje busquem ser corajosos e fazer algo grande em sua vida. Um grande homem é grande em amor e coragem.